Depois de colocar em ordem as contas públicas, o chefe de governo italiano, Mario Monti, prometeu nesta quinta-feira medidas para reativar a economia. Mas os projetos só devem ser anunciados em 2012. O programa vai favorecer o crescimento e a competitividade do país. A Itália, terceira maior economia da zona do euro, está ameaçada pela recessão. O governo prevê uma contração de 0,4% no PIB para o próximo ano. Nesta quinta-feira, o Tesouro Italiano fez um leilão de títulos públicos e conseguiu vender parte dos papéis por juros um pouco mais baixos do que nas semanas anteriores. Foi o suficiente para o governo comemorar, embora os juros pagos aos investidores ainda estejam muito altos. Para Mario Monti, a saída da crise só ocorrerá com a união de esforços. Dizem que a economia global depende do sucesso da Itália nos próximos meses em relação à política econômica. A economia europeia depende do que a Itália faz e toda a economia mundial depende do que está acontecendo na Europa e na zona do euro. Pedimos uma série de sacrifícios, de muito esforço e até mesmo um esforço psicológico para compreender a necessidade de algumas mudanças radicais para os cidadãos italianos. Pouco antes do Natal, o governo de Mario Monti adotou o terceiro plano de austeridade fiscal em menos de seis meses.